FAMÍLIA NO VÍTIMA RUS INCIDENTE I A CAMPO FUTEBOL EXIZI JUSTIÇA I HOPE THE POLICE TAKE RESPONSIBILITY FOR THIS TRAGEDY MOST CONFRONTU I A ESTADO KANJURU HAN MALANG HAFIN EQUIPA UMANAIN AREMA DEROTA CONTRA PERSEBAYA SURABAYA I A LIGA FUTEBOL INDONESIA MEI DE LOCAL INFORMA SUPPORTER HUSI EQUIPA UMANAIN NEBEDEROTA HAK SUIT LIUMORU HODITAM BA KAMPO FUTEBOL RESULTA CONFRONTU HO POLICE TIRELATORI POLICE TIRUGAS LAKRIMOZENIU HASOR EMA BARAK NO KAUSA PANIKU ENTRE EMA SIRNEBE ATU HUSI KHELA STADION LIU HUSI ODA MATASAI AUTORIDADE RATETEN MEMBER POLICE TIRUGAS LAKRIMOZENIU DE DAUNE SAIQUESTÃO LIU TIR LORONBALO NAFIN INCIDENTE EMA HALORAÇÃO NO RATO O SIRNE SENTIDO CONDOLÊNCIA BA VÍTIMA SIRA I A ESTADO KANJURU HAN PRESIDENTE ZOKO IDODO ORDENA ONU ATU LANÇA A INVESTIGACÃO BA PROBLEMA NÉ MAI BE AGORA A PRIORIDADE ATU FORNEÇA EQUIPAMENTO MÉDICO HODE SUPORTA BA VÍTIMA SIRA NÉBE I A RELA PROCESSO RECUPERAÇÃO ACONTECIMENTO NÉ HANESSEN INCIDENTE DE ESPORTO NÉBE PIOR LIU I A MUNDO NOHO INCIDENTE NÉ ASSOCIAÇÃO FUTEBOL INDONÉSIA SUSPENDE JOKO ROTO TOO INVESTIGACÃO COMPLETA A MUNDO